Olá gente, meu nome é Cris, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui esclarecer um assunto muito importante sobre New Detox, tá? Eu tô vendo muita gente falar coisas que não é verdade sobre ele. Então eu decidi fazer esse vídeo pra contar pra vocês todas as informações de uma experiência que eu tive na minha família agora recentemente, tá? Então eu vou expor aqui tudinho pra vocês. Então se você chegou aqui é porque claramente você está em busca de informações claras, honestas e objetivas. Então fica comigo aqui que já logo de cara eu vou te soltar um alerta muito importante. Não compra New Detox em sites que não sejam oficial, por exemplo, Americanas, Shopee, Mercado Livre. Por quê? Por conta da sua originalidade, gente, por conta do fabricante. De repente se vocês compram em outro site que não seja oficial, vocês podem perder o seu dinheiro recebendo uma imitação que não vai te auxiliar em nada e até pior, gente, prejudicar a sua saúde. Então se atentem a isso pra ajudar vocês. Eu deixei aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário abaixo, tá bom? Se liga, não cai em golpe. Já começando a contar, gente, New Detox eu não conhecia. Até uma pessoa da minha família ficar com obesidade em grau leve, né? Ela ficou em grau leve, ela ficou depressiva. Eu vou até deixar uma foto aqui, né? Aqui pra vocês verem. A Camila ficou muito depressiva porque ela estava com obesidade de grau leve. Ela não tinha ânimo pra nada. Ela não tinha mais vontade de sair pra canto nenhum porque todas as roupas que ela colocava, ela se sentia feia, se sentia gorda. As roupas não entravam, não serviam. As banhas ficavam pra fora. Então nisso eu tentei ajudar ela com dietas, jejum intermitente, com dieta do carboidrato, mas nada resolvia, gente. Nada resolvia aquilo. E ela foi ficando mais depressiva, ela chorava muito. E mesmo assim, mesmo vendo ela naquela situação, a gente tava ali tentando ajudar e ela não parava de comer porque provavelmente a gente sabia que ela não ia conseguir sozinha. E a gente também não ia conseguir ajudar ela. Então vendo tudo isso, eu fui pra frente do computador e pesquisei qualquer coisa que pudesse ajudar ela naquele momento. E eu vi naquele dia mesmo, pesquisei o Neodetox. Entrei logo, não pensei duas vezes, entrei logo na página oficial e vi que ele acelerava o metabolismo, que ele regulava o intestino, que ele não tinha aquele efeito sonfona, né? Ele fazia ali com que ela ficasse, ia perdendo a fome e não tivesse mais vontade de comer doce, enfim. Perder aquela ansiedade que ela tinha. E foi exatamente isso que eu fiz, gente. Entrei na página, vi que ele trabalhava com garantias, vi que ele era testado e aprovado pela Anvisa, que tinha depoimentos também de pessoas que já usaram e tiveram resultados surpreendentes. E foi aí que eu não pensei duas vezes. Fui e comprei o Neodetox. Chegou na minha casa, porque ela morava prática, ela mora junto comigo, chegou na minha casa dentro de 10 a 15 dias, chegando, ela já começou a fazer o uso. Que no caso o uso também é super fácil, apenas duas cápsulas por dia, né? De preferência antes das refeições. No caso tem que ser com o informe fabricante três meses consecutivos pra melhor resultado, né? E a eficácia. Porém tem que usar corretamente, contínuo, todos os dias. E foi exatamente assim que ela fez, tá? Tomando todos os dias. Gente, ao longo de três meses, eu vou até deixar a foto aqui do antes e o depois, tá? Ela perdeu 15 quilos. Os resultados são chocantes. Ela ainda continua no tratamento? Continua no tratamento porque ela ainda quer perder muito mais, tá? Mas eu tinha que vir aqui falar, porque tem muita gente falando que ele não funciona. Mas não é que ele não funciona, gente. As pessoas querem comprar o suplemento, querem tomar uma, duas, três vezes e depois não tomam mais. Então, dessa forma, ele não funciona mesmo. Se você tomar certinho, corretamente, assim como informa o fabricante, é impossível você não perder. Olha essa foto. Ela perdeu muito, ela perdeu muito. Todo mundo ficou assim. E com três meses. Ela não pensou duas vezes, entrou na página de novo, foi e fez a compra pra mais três meses de uso. E agora ela tá super feliz, agora ela não sente mais cansaço, né? Tá disposta a fazer exercício físico, uma academia. Também não tem muita disposição pra sair, pra fazer uma caminhada. É uma outra pessoa, gente. Então, por isso, eu vim aqui falar pra vocês que New Detox funciona assim. Funcionou pra Camila, vai funcionar pra vocês. Apenas vocês fazerem o uso corretamente, tá? Se ficou alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site oficial e também fixo no primeiro comentário abaixo, pra vocês entrarem lá e verem que tem bastante informação. Tudo que eu disse aqui e também tem muito mais informação na página. Tem depoimentos de pessoas que usaram, tanto homens quanto mulheres, que querem perder o peso. Porque quando a gente tá nessa fase, é difícil. É uma fase difícil, só quem passa mesmo pra entender. E eu vivi, né? Convivi com uma pessoa dessa forma e não é fácil. Então, se ficou alguma dúvida, vai lá na página, na página que contém muita informação bacana, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês com esse relato. Até o próximo vídeo.